Para elevar as energias da casa, cada uma dessas áreas tem cores, objetos e elementos que representam cada uma delas. Então, por exemplo, se você quer elevar as energias de prosperidade da sua casa, tem a cor púrpura que você pode usar nessa área, a cor dourada, o elemento madeira, tem, por exemplo, bandeiras, catavento, coisas que representem o movimento, também elevam essa área. Então, a partir dos objetos de decoração da sua casa, muitas vezes você não precisa nem comprar um objeto novo, às vezes com as próprias coisas que você já tem em casa, você colocando ela no lugar certo, você consegue começar a elevar esse tipo de energia dentro da sua casa. Por exemplo, da saúde, se você usar a cor amarela, os tons terrosos, objetos que representem o elemento terra, objetos de argila, de cerâmica, você vai estar elevando a energia de saúde na sua casa, para você conseguir parar, o teu filho parar de ter alergia, o teu marido parar de sentir dor, você começar a dormir melhor, você começar a emagrecer. Se você ativar a tua área da saúde, você pode começar a emagrecer, dar esse foco para você conseguir emagrecer, a da prosperidade, para você sair das dívidas. Então, é essa a oportunidade que eu estou mostrando hoje aqui para você. Dos relacionamentos, por exemplo, se você usar a cor cor-de-rosa, objetos aos pares, dois, dois quadros, dois tapetes, duas cômodas, o que couber ali em pares, objetos que lembrem o amor, o coração, pessoas que lembrem o amor, um porta-retrato que lembre o amor, você vai estar ativando a área dos relacionamentos, que pode tanto ser o seu relacionamento amoroso, quanto o teu relacionamento com as outras pessoas, com o filho, com amigos, com pessoas do trabalho. Então, a harmonia, você trabalha aqui nessa área. E aí você pode começar a se comunicar melhor com o teu parceiro, com a tua parceira, ter mais compreensão, apoio das pessoas dentro da sua casa, apoio dos seus filhos, apoio dos seus pais, apoio do seu parceiro, da sua parceira, aquilo que você deseja do relacionamento de vocês, trazer de novo a harmonia para dentro do seu lar. Então, aí, isso tudo é na parte de elevar as energias. Só que você tem que entender que não dá para pular para cá, senão você vai nadar, nadar, nadar contra a correnteza e provavelmente não vai sentir mudanças significativas. Por quê? Porque tem situações que estão, drenando as energias da sua casa e que estão levando energias de travas e bloqueios. E aí você vai sentir que não está rolando o negócio. Você se esforça, se esforça e não vai. Você se esforça, se esforça e não tem o apoio das pessoas dentro da sua casa. Você se esforça, se esforça e não consegue quitar tangível, não consegue ver a cor do dinheiro. Você se esforça, se esforça e não consegue emagrecer, não consegue dormir direito, dorme muito mal, acorda com muita dor. Ou acontece isso na vida das pessoas que moram com você. Você vê as pessoas se esforçando, se esforçando e não saindo daquela situação. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é uma oportunidade. Uma oportunidade de você ver a sua casa como um pote de ouro. Seja a tua casa própria, alugada, grande, pequena, qualquer casa ou ambiente onde você mora. Ele é um pote de ouro e você tem a possibilidade, a oportunidade aqui de aprender como fazer esse pote de ouro transbordar de ouro. E pegando cada uma dessas moedinhas e jogando lá. Moedinha da prosperidade, moedinha da saúde, moedinha do sucesso, moedinha do relacionamento, moedinha do trabalho. Todas, do máximo das novas, você vai jogando para dentro da sua casa e vai estar beneficiando você e a sua família. Todo mundo que mora com você também vai estar se beneficiando, porque eles estão lá dentro, eles convivem lá dentro.